Olá, gente, boa tarde. Passando aqui pra estar gravando mais um vídeo aqui pra vocês aqui. Espero que gostem. Vou estar fazendo aqui um tour pelo kit de banheiro da Avon, tá? E eu vou estar gravando aqui pra vocês. Eles vêm embaladinho. Aqui é o porta-escova de dente e creme dental. É da marca Plazútil. Temos aqui também o sabonete líquido. No caso, o potinho de sabonete líquido, perdão. O potinho do algodão e cotonete. Eu vou estar vendo. E a saboneteira. Já vou logo mostrando a saboneteira aqui pra vocês. Deixa eu tirar aqui. Aqui eu coloco o sabão, né? Ela é assim. Ela veio sem saquinho. E os outros, gente, eu vou estar tentando abrir aqui junto com vocês. Senão eu vou pausar o vídeo. E assim que eu conseguir abrir, eu volto aqui com vocês. Então, gente, consegui tirar aqui do tapinho. Esse aqui é o porta-escova de dente e creme dental. Ó, eles vêm assim. Aqui eu tiro. A tampinha. Aqui você vai colocar o creme dental, né? E tapar. E tapar. Então, esse aqui é o segundo item. Agora vamos abrir o porta-sabonete líquido. Novamente eu vou pausar aqui. Então, gente, aqui está o porta-sabonete líquido. Ele é assim. Vou tentar tirar essa tampa. Não sei se eu vou conseguir, gente, porque eu estou com uma mão só aqui com o celular, né? Gravando. Bem, eu já montei aqui. Esse é o terceiro. Agora vamos para o quarto item. Então, eu já abri. Vou tirar. Gente, eu amei. Os potinhos são lindos. Esse aqui é para colocar cotonete ou haste. Eu não abri aqui, mas eu vou estar abrindo aqui para vocês verem. Então, a gente abri. É um potinho que vocês podem colocar algodão, cotonete dentro, né? Aqui a tampinha. Eu amei. Já recomendo. Faço encomenda para quem quiser ir. Está comprando comigo. Então, gente, eu amei, tá? Vou estar gravando aqui mais um pouco para vocês. E isso vai ser para o nosso uso. Mas quem quiser estar adquirindo aí comigo, entra em contato. Tá bom? No meu WhatsApp. Você está fazendo o pedido. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês. Deixe o seu like aí. Tá? Se gostou. Se inscreva aí no meu canal para estar me ajudando aí. Em breve, teremos mais vídeos, se Deus quiser. Uma boa tarde para vocês. Tchau.